A gente tá curando o gado aí, ó. A gente tá fazendo um teste hoje aí com o Master LP e com o Evomec Gold. Esses dois aqui eu não tinha usado. Então, usado o Trello aqui da Zoetis, ele é muito bom. A gente vai fazer um teste aqui hoje. Depois eu mostro o gado aqui uns 30 dias. Tá bem invernado os bezerros com a Zoetis, como vocês vão vendo aos poucos. Vamos os dois aí a 50ml por... 1ml a cada 50kg de peso vivo. O caso do bezerro aqui a gente vai colocar umas 4ml, cerca de 200kg de peso vivo. Beleza? Já foi. Por aí a gente usa aí uma pistola. Ela é bem melhor pra aplicar. Não quebra a agulha, né? Agulha de ferro na ponta. Eu costumo usar a agulha curta aqui, que ela não quebra dentro do animal. Se tu usar uma mais longa, pode ser que quebre lá dentro da infecção. Essa aqui como ela é subcutânea, é só na pele. Esse... Ivermectina, que a gente vai aplicar no gado. E toma cuidado. Principalmente um gado com um xícara assim, ó. De se aplicar, levanta a cabeça. Pode vir cortar a cabeça da agulha. Tem que ser com bastante cuidado. Principalmente um gado mais nervoso assim. Aí a gente vai... Aí terminando agora, a gente passou um pouco no tronco. Terminando de passar o gado solteiro, ó. Falei com o gado até calmo. Do jeito que a gente faz aí, manuseia. O gado não fica estressado. Evita a fadiga, evita estressar o animal, ó. Agora a gente tá terminando aí. Tá nas duas últimas. Beleza? Tá nas duas últimas. Obrigado.